Fala meus amigos e minhas amigas, eu vou mostrar pra vocês um vídeo da deputada federal Gleisi Hoffman, Presidenta Nacional do Partido dos Trabalhadores, um vídeo de 30 segundos e eu queria que vocês assistissem. Pessoal, olha, muito importante esse encontro que o MST fez com várias lideranças que são pré-candidatos, candidatas a vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, vices, pra falar sobre as eleições de 24, a importância que tem essas eleições e muito importante também o movimento estar organizado. Nós precisamos de representação dos trabalhadores nas câmaras municipais e nas prefeituras. Faz parte da nossa luta, é a luta com o povo e a luta institucional. Valeu, MST. Pois bem, um vídeo curto da Presidenta Nacional do PT, por quê? O MST deve lançar 700 candidatos a vereador e a prefeito agora nas eleições de 2024. E uma outra gleba de candidaturas nas eleições de 2026. E é aí onde está se colocando o dedo na ferida. A gente vê o Silas Malafaia, tem bancada na Câmara Federal. A gente vê na Câmara Federal a bancada da Bala. A gente vê a bancada do agro-bolsonarista. E por que não a bancada do MST, a bancada da agricultura familiar? Pois bem, a velha mídia tem noticiado essas candidaturas de forma preconceituosa e se junta, vejam, se junta ao discurso extremista dos aliados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. É lamentável. E eu queria mostrar pra vocês uma matéria que está na revista Veja. Antes eu queria lembrar que nos próximos vídeos eu vou agradecer aos companheiros e companheiras que têm nos ajudado através da nossa chave Pix. Eu não gravei na sexta, no sábado e no domingo. Estive doente. Nós tivemos algumas contribuições, algumas colaborações. Mas vou fazer os agradecimentos nos vídeos que serão divulgados nesta segunda-feira pra vocês agradecendo o apoio. Pois bem, vocês estão vendo aí na tela a manchete da Veja que diz o seguinte. Com apoio do PT e de Lula, MST lança 700 candidatos na eleição. O movimento busca bancada de prefeitos e vereadores no momento em que o Congresso Nacional vota projetos de lei para punir invasores de terra. Observem que a manchete, ela insinua que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria financiando com dinheiro ou com estrutura um movimento que completa 40 anos de existência. Nós vimos o que aconteceu na Câmara dos Deputados com a abertura daquela aberração de uma CPI que visava investigar o MST e outros movimentos sociais. Que teve como presidente o tendente coronel Zucco lá do Rio Grande do Sul e teve como relator o deputado federal Ricardo Salles. Uma CPI que não teve nem pé nem cabeça. Que não encontrou absolutamente nada. E terminou desmoralizada. A Veja diz que o objetivo conta com apoio logístico e financeiro do Partido dos Trabalhadores, endossado pelo presidente Lula, que distribui cargos no governo para coordenadores do movimento na presidência da República. Então quer dizer que a mídia se cala quando o Arthur Lira, quer o Ministério da Saúde, quer a presidência da Caixa Econômica Federal, indica aliados para ocupação de cargos importantes no estado de Alagoas, mas grita quando o MST tem cargos no governo federal, do qual ele apoiou. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E vocês não divulgam isso. A matéria ainda tenta atacar a presidenta do PT, dizendo que ela é quem está orientando os candidatos juntamente com um marqueteiro de Lula chamado Sidônio Palmeira. Para quem não sabe, houve um encontro em São Paulo com centenas de militantes do movimento justamente para receber instruções de como se candidatar, o que propor nas eleições do pleito que se avizinha, como também no pleito de 2026. Agora eu indago a vocês. Qual o crime? Nenhum. A matéria diz que o marqueteiro de Lula ensinou aos militantes que receberam aulas sobre como pedir votos, técnicas para se aproximar dos eleitores e explanações sobre a postura que devem adotar na campanha. Vocês se lembram daquela deputada federal Joyce Hasselman? Pois é. Ela quer voltar à extrema-direita. Foi chutada pelo Bolsonaro e quer ser candidata a vereadora pelo Podemos. Vai ser candidata. Ela gravou um vídeo completamente recheado de desinformação, dizendo que essas candidaturas do MST representavam uma ameaça ao agronegócio brasileiro. Cria vergonha na tua cara, Joyce Hasselman. Eu queria chamar a atenção dos nordestinos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, com raiva do Nordeste, e aqui já é um outro tema, prestou entrevista para afirmar que a região que deu uma ampla vantagem ao presidente Lula é a pior região do país. Em todos os aspectos. Obozo, de fato, os nordestinos não caíram na tua e não venderam o voto. Por isso que você está desesperado. Cria vergonha na tua cara e, ao invés de atacar os nordestinos, vai responder aos processos que você enfrenta na justiça. É esse o recado nesta segunda-feira pela manhã. Nos próximos vídeos eu vou agradecer a todos os colaboradores que contribuíram conosco da sexta-feira até agora pela Chave Pix. E se você quiser contribuir, está na descrição. Curta, comente e compartilhe. Parabéns à presidenta nacional do PT. Parabéns ao presidente Lula por apoiar o MST, o movimento leal à esquerda do nosso país. Lembrando, mais uma vez, que nós comentaremos sobre a eleição da Venezuela em vídeos que serão divulgados nesta segunda. A luta continua. E aí E aí